Eu não sei vocês, mas eu de vez em quando sofro pra caramba pra jogar online por conta de internet. E às vezes o problema nem era do meu provedor. Muitas vezes é, mas às vezes não é. E eu tive uma situação que eu observei que eu estava com o Nat moderado, ele não estava aberto. E de repente isso pode estar acontecendo com vocês também e vou compartilhar então essa dica com vocês. Vamos lá! Bora! Fala galera! Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Gui. E nesse vídeo, como eu falei, eu vou então ensinar uma dica que eu verifiquei como resolver o problema aqui do Nat. E obviamente vai depender de outros fatores como a rede de internet que você tem na sua casa. Mas estou compartilhando porque, de uma vez, que não era um problema do provedor de internet. E sim, o Xbox estava com uma informação aqui equivocada, não estava atualizando a situação do status de internet. De forma bem objetiva, a gente vai clicar aqui em configurações. Vamos entrar em configurações. E aqui nós temos, em geral, configurações de rede, que é onde a gente vai entrar. Aí o que acontece? Está vendo aí o status atual da rede, ao lado direito da tela? Tipo de NAT aberto. É assim que precisa estar a informação para você jogar da melhor forma possível, né? Os jogos online, seja ele um FIFA, um Call of Duty, enfim. Qualquer jogo aí, Fortnite, que você goste de jogar online. Principalmente aí competitivas, né? Você precisa de uma precisão. E é importantíssimo que esse NAT esteja aberto. Então, sempre dá uma checada se está aberto. Porque eu estava jogando essa semana e o meu estava como moderado. Isso estava atrapalhando demais o meu jogo. E aí eu não estava entendendo. Cheguei até a trocar. Eu tenho duas operadoras de internet e eu continuo o mesmo problema. Porque ele fica armazenado em memória. Você precisa dar, tipo, uma resetada. E como é que você faz isso? Você vai bem aqui, bem simples, olha. Testar o tipo de NAT. Quando você pede para testar, ele vai verificar a conexão. Ele dá, tipo, uma resetada aqui no sistema de conexão de rede do Xbox. E, no meu caso, resolveu. Estava como moderado. Demora um pouquinho aí a processar. Para você ver que ele está fazendo uma rotina aí. E olha, parece que o seu tipo de NAT é aberto agora. A gente está ao continuar aí tudo resolvido. Porque, como eu falei, esse lado direito aí, ó. Tipo de NAT precisa estar aberto. Então, resolvido o meu problema. Eu espero que também possa ajudar você aí. Se te ajudar, deixa aquele like bacana que é de graça. O joinha aí. Ajuda muito aqui o nosso trabalho. Se for novo por aqui, também convido para você fazer a sua inscrição. Se é um canal que, de vez em quando, eu estou trazendo dicas, notícias, análises. Enfim, tudo do universo game. Também convido vocês para conhecer o nosso trabalho de lives lá na Twitch. É o mesmo nome, Superação Games. Como sempre, então. Saúde e paz para todo mundo. Um forte abraço. Muitos games, é claro. Até o próximo vídeo. Live, galera. Valeu!